E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informação do nosso tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nessas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, então participe, comente e deixe seu like no nosso canal, que assim você fica por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. E a revelação do São Paulo, galera, o zagueiro Rony deve ser emprestado por mais uma temporada ao CSA, o jogador de 21 anos que disputou também duas partidas com o Azulão nessa temporada. Mesmo assim, galera, segue nos planos do time para 2019. Em contato também com a reportagem do torcedores.com, Fabiano Melo, superintendente de esporte do CSA, disse que a renovação de contrato com o defensor foi um pedido de Marcelo Cabo. O Rony também, galera, foi contratado pelo CSA em fevereiro de 2018, mas sofreu uma lesão em seu joelho esquerdo e também desfocou o Azulão por parte da temporada. O Zagueiro também chegou no São Paulo quando tinha ainda 12 anos de idade. O Rony fez sua estreia no profissional ainda neste ano e também de 2018, quando foi titular na derrota do tricolor para o São Bento e no início do Campeonato Paulista, onde o São Paulo perdeu a partida por 2 a 0. Além da Série A também, galera, em 2019 o CSA disputa o Campeonato Lagoano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Então, boa sorte para o zagueiro Rony, que possa ganhar espaço no CSA no Campeonato Brasileiro e possa retornar à equipe do São Paulo. E o tricolor, galera, correu o risco também de perder Bruno Pérez nesta temporada. O tricolor também, nos últimos dias, tentou a contratação de Vitor Ferraz do Santos, mas após uma novela, os santistas também preferiram manter o lateral. Já Pérez havia também procurado a diretoria do São Paulo pedindo para retornar ao futebol italiano, alegando que a sua família não se adaptou ao Brasil. Bruno também tem contrato por empréstimo ao nosso tricolor até dezembro de 2019 e retornaria à equipe do Torino, clube que também quis Pérez ir por empréstimo em um período de negociação, onde ele preferiu vir para a equipe do São Paulo. O nosso tricolor também procurou o jogador e conversou com o lateral, que agora preferiu ficar na equipe do São Paulo até o final do seu empréstimo. A diretoria do São Paulo também garantiu que Igor Vinicius e ele, né, galera, será o lateral do São Paulo em 2019. Será que é uma boa depois que Pérez, né, galera, ainda não convenceu aí tanto a torcida e tanto a diretoria, desculpa, também a parte da comissão do nosso tricolor aí com as suas atuações na lateral do São Paulo. E como já trouxemos, né, galera, no nosso canal, o Thiago Volpi é o novo goleiro do São Paulo. Volpi, né, galera, também vem por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O arqueiro é ídolo aí no futebol mexicano, tem mais defesas de pênalti que todos os goleiros juntos aí após a saída de Rogério Senne. Volpi pegou, né, galera, 11 pênaltis aí no mesmo período que os quatro goleiros do São Paulo atuaram, que pegaram aí também cerca de nove pênaltis na equipe do São Paulo. O arqueiro também já foi considerado o melhor goleiro aí atuando no futebol mexicano. Nessa janela também recebeu várias propostas de outros clubes, mas ouviu, né, galera, o projeto aí do nosso tricolor e não pensou duas vezes em vir defender a camisa do nosso tricolor. Vale lembrar também que o time mexicano renovou o contrato do Volpi até 2022 antes de emprestar a equipe do São Paulo. O defensor, né, galera, também, se ele não se der muito bem com a equipe do nosso tricolor no final do empréstimo, já tem o seu retorno garantido aí o futebol mexicano, onde ele é ídolo. Hoje também ele já fez um vídeo aí se despedindo da torcida mexicana. Vou deixar também o link aqui no final do vídeo, né, galera, no final do vídeo, desculpa, pra você acompanhar aí todas as informações e também lances do arqueiro. Tenho certeza que a torcida do São Paulo está feliz com a negociação e outros torcedores também, né, galera. Acredito que a contratação não havia necessidade por TGN e Lucas Perri, mas não está garantindo, né, galera, que a permanência de Lucas Perri em 2019. Lembrando que o arqueiro é requisitado aí por várias equipes no futebol europeu e precisamos também de um goleiro experiente na Libertadores 2019, principalmente que possa pegar pênaltis, que sempre aí, né, galera, na fase de mata-mata, as competições realmente podem ir para a cobrança de pênaltis e termos um goleiro aí experiente na meta do gol São Paulino. E também estou deixando aí o link do nosso canal secundário, onde tem um vídeo aí, né, galera, com a despedida do jogador, da equipe mexicana e também com os lances de defesa do arqueiro, que agora defende a camisa do São Paulo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aí no nosso canal, que sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!